É grande a expectativa de alunos, professores e profissionais das escolas do país. É que o Brasil se aproxima pela primeira vez, desde o início da pandemia, de uma reabertura maciça das escolas públicas. Mochila, lancheira, material escolar. A Maria Vitória já separou tudo, mas para a volta às aulas, dessa vez, ela vai precisar de novos itens. Vou levar quatro máscaras e também levar o quijão, por causa do coronavírus. Eu não posso abraçar, nem beijar e nem tocar no corrimão da escada. A estudante de 11 anos é uma entre os 3 milhões e 400 mil alunos da rede estadual de São Paulo, que retomarão os estudos presenciais a partir da próxima segunda-feira. Em agosto, apenas uma rede estadual e três municipais entre as capitais do país manterão aulas apenas à distância, segundo o levantamento do Vozes da Educação. Hoje, sete estados têm escolas abertas na rede pública. A partir da semana que vem, outros 17 retornarão. No estado de São Paulo, a permissão veio através de um decreto do governador João Doria. Com a medida, escolas públicas e privadas poderão receber até 100% dos alunos. A volta à sala de aula não é obrigatória para os estudantes, mas cada escola tem que adaptar sua estrutura para o retorno presencial. Um dos critérios é respeitar o distanciamento de um metro entre os alunos. Antes, era de um metro e meio. Esta escola, na zona oeste da capital paulista, recebia 840 estudantes por dia antes da pandemia. O retorno parcial, em setembro, fez com que esse número caísse para pouco mais de 60. Com a retomada na semana que vem, a direção ainda se prepara para ocupar as salas de aula com a capacidade total de alunos. Para o atendimento do protocolo sanitário, a nossa capacidade, mantendo o distanciamento de um metro por aluno, é de aproximadamente 15 alunos por sala de aula. Em função disso, nós então receberemos 50% dos alunos durante uma semana e na semana seguinte, em vezamento, nós receberemos os outros 50%. A Secretaria Estadual de Educação garante a cobertura vacinal como uma condição mais segura para o retorno das atividades presenciais. Já tomaram a primeira dose 876 mil profissionais de educação, então a gente está falando de profissionais de todo o estado, sendo que 316 mil deles também já se imunizaram com a segunda dose. E a gente tem um quantitativo de 9.700 profissionais que tomaram a dose única. Depois de mais de um ano e meio dando aula através de telas, este professor defende a importância da reaproximação. Mostrar para o estudante que a escola continua a ser o ambiente da transformação, o ambiente do aprendizado, o ambiente de fato de levar em consideração o outro, de olhar para a diversidade, de aprender o respeito e o convívio público na prática. Para o médico Gonzalo Vecina, o retorno é necessário, mas pode ser suspenso caso a situação se agrave com a disseminação da variante delta do coronavírus. Interromper não significa não voltar. Interromper significa um retrocesso durante um pequeno período e, se necessário, voltar novamente a seguir. Esse é o comportamento que nós vamos ter até a gente conseguir se livrar um pouco melhor dessa pandemia. Um tipo de comportamento sanfona. Não tem muita saída a isso. Não tem muita saída a isso.